Luiz O Poderoso Chefão Luiz O Poderoso Chefão Nebre, natura e brilhante Em meu cérebro voa o luz do sol Amanita, matutina e transparente Cortina o meu redor E se eu disser que é meio chave com você diz que é meio pior E pior do que planeta quando perde o girassol É o terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só Um velho cruz à soleira De botas longas De barbas longas De ouro com brilho do seu colar Luiz O Poderoso Chefão Na laje fria eu vi coarava Sua camisa e seu alforte de caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Aforrai Nebre, natura e brilhante Em meu cérebro voa o luz do sol Amanita, matutina e transparente Cortina o meu redor E se eu disser que é meio chave com você diz que é meio pior E pior do que planeta quando perde o girassol É o terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só